Música Você vai falar nada? Ah, eu tenho que falar? Hoje é que você vai falar, que é pro jogo Vamos assistir um jogo de rugby Que jogo de rugby? All Blacks Versus É Wallabies Acho que é, né? Versus Wallabies Austrália Austrália, a mais conhecida como Austrália Música Vai, Tatu, apareceu no blog, Tatu Oh, Blacks O meu tá com a estrela, porque eu não tenho condições psicológicas de guardar Música Já tô aqui, já tô aqui Vou te deixar entrar Uhul Entramos, hein? Tá ali na frente Vai, torcedora, deixa eu ver Um ano que são Os jogadores Minha Irmãos Então, vamos lá Tchau 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 Tempo de golpes e grante, o Júlio Sáquio! Não pode comemorar né? Aqui não pode xingar... A CIDADE NO BRASIL 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 Seva! O cara empurrou, chutou a bola, ele ia pegar, o outro empurrou, o juiz está analisando o que está acontecendo. Porque aqui eles usam tecnologia para tirar a bola. Então vale replay, vale jogo, não sabemos o que aconteceu. Não sabemos, agora sabemos. Virou o passeio! Olha a bola tocada, virou o passeio! Virou o passeio, virou o passeio! Lá vem eles de novo! E lá vem eles de novo! Olha só que absurdo! Acabou! Vai na terra! Como é que ele puxa na saída? Pulido, pulido, nervoso. Obrigado.